Um reencontro, acredito que especial pra você, né? Depois de tanto tempo sem encontrar com o Milan. Um clube que, imagino que tenha um significado importante na sua carreira. Primeiras portas que se abriram pra você no futebol europeu. Com certeza hoje foi um dia mais que especial, assim, né? Até falei com a minha esposa antes. Sempre que eu saio do hotel pra vir pro estádio, eu mando a mensagem pra ela. Ela perguntou como que eu tava hoje, né? Porque a história que eu consegui criar no Milan. E não ter tido essa oportunidade ainda de jogar contra. São 12 anos, enfim. Então hoje com certeza foi um dia especial pra mim. Ela tava mais emocionada do que eu, pra falar a verdade. E a noite foi bem agradável, né? Espero que a gente possa continuar assim. E terça-feira tenho certeza que vai ser também uma noite especial pra gente. É um certo recomeço pra esse Chelsea, né? Com uma troca de comando técnico. Terceiro jogo do Potter. O que você pode falar das primeiras impressões que ele já te deixou? Cara, primeiramente é um cara muito humano, assim, né? Por esses poucos dias de trabalho, você vê que é um cara bastante humano. E hoje em dia a gente sabe o quanto isso é importante, né? Por vezes, você não basta ser um excelente treinador dentro de campo. Mas se você conseguir ser um gestor, eu acho que já é meio caminho andado. E ele consegue agregar a parte de campo com essa parte humana. E graças a Deus hoje foi uma vitória do time, uma vitória que a gente começou a criar nos treinamentos. Preparamos bem o jogo. As três cabeçadas minhas no início ali foi um jogo, foi uma situação que a gente treinou bastante. Infelizmente, não quis entrar dessa vez, mas o Wesley foi feliz ali no rebote, enfim. Você comemoraria se fizesse o gol? Cara, assim, é até difícil a gente falar sobre essa situação, porque... Principalmente jogando aqui em casa, né? Aí você não comemora em função da sua história lá e a sua história aqui. Então, eu acho que tem que ver os dois lados, assim. E eu pensei comigo, se eu fizer um gol, eu posso comemorar, vou lá para o outro lado, onde minha família está, comemorar com eles. Mas, de repente, se acontecer no San Siro, já não. Outro ambiente, né? Outro ambiente, sabe? Então, eu acho que eu tenho que saber lidar com esse tipo de situação. Porém, o meu respeito será eterno, porque foi onde eu tive um excelente momento na minha carreira. Onde eu aprendi bastante. Estava falando com o Nesta antes do jogo, o Sidor também estava ali, enfim. Encontra, hein? Foi dois caras que me ajudaram muito, sabe? Então, é sentimento de gratidão mesmo. Fala um pouquinho de seleção brasileira, se você me permite, Tiago. Acabou de voltar de uma data FIFA, a última concentração antes da Copa. O que dá para sentir de diferente ou que te dá ainda mais confiança nessa que vai ser essa quarta Copa do Mundo? Não, eu acho que a confiança te dá quando você tem situações de performance, de vitória, de gols feitos, de gols não tomados. Enfim, a gente é uma equipe que toma poucos gols. Então, isso te dá, como é que eu posso te falar, a confiança de que o trabalho está sendo bem feito, sabe? A gente não sabe, a gente não tem certeza da vitória, se nós vamos conseguir o título ou não. Mas o que eu posso te falar é que nessa vez a gente está mais preparado. É uma equipe bem mais encorpada, com uma casca bem forte. Então, acho que a gente conseguiu criar esse ambiente favorável para a gente, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha a torcida bem próxima da seleção. E a gente conseguiu, pouco a pouco, trazer isso, né? Então, é chegar bem preparado no Catar. Espero que todo mundo esteja bem de saúde, fisicamente, para que a gente possa desempenhar o nosso melhor trabalho. É o melhor Neymar pré-Copa? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que nos outros anos ele esteve bem também, mas teve algumas lesões que impossibilitaram ele de fazer uma temporada brilhante. Espero que ele continue assim, com saúde, feliz, porque Neymar é contente, feliz. Com certeza ele faz a diferença para a gente. Obrigado.